Olá, boa noite, bem-vindas e bem-vindos a mais uma atividade da nossa programação cultural da Biblioteca Demonstrativa do Brasil, Maria da Conceição Moreira Salles, a nossa BDB. Essa programação que nasce, a nossa BDB cultural, nasce de um termo de colaboração celebrada entre a Voar, Arte para Infância e Juventude e a Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo. E hoje recebemos aqui duas escritoras, cada uma com uma formação diferente, no nosso Encontro Terapêutico do Mês, para falar sobre os segredos do coração, experiências de vida transformadas em legado. Esse livro tão interessante que tem várias autoras e autores, temos aqui a minha esquerda, Ana de Goia, que é escritora, revisora de textos e incentivadora da escrita como autoterapia. Profissionalmente atua há mais de dez anos com revisão de livros e teses acadêmicas da graduação ao doutorado. E foi a idealizadora do projeto que resultou na escrita desse livro coletivo. E à direita, Nise Maria Ramos, que é bibliotecária, funcionária pública aposentada e escritora. Bem-vindas, meninas, tudo bem? Muito obrigada, muito obrigada. Obrigada. Nós é que agradecemos. Que alegria receber vocês aqui. Me passa esse livro aqui. Deixa eu ver aqui uma coisa. Segredos do coração, experiências de vida transformadas em legado. Relacionamentos entre pais e filhos. Caramba, hein? Deve ter tanta coisa importante, terapêuticamente para falar. Vamos começar pela ordem alfabética. Ana, né? Já puxa logo. Aninha, tudo bem? Tudo bem. E aí? Como é que foi a tua experiência nesse livro? O que que você trouxe? Você trouxe experiência sua com seus filhos ou da sua família, você enquanto filha? Eu enquanto mãe. Enquanto mãe. E a experiência do meu filho é de dor da alma, né? Porque esse livro ele fala de dores da alma. E a gente traz, eu diria que gotas de cura, porque a parte ressignificada das nossas histórias, né? Daquilo que a gente viveu enquanto protagonista, então, observador. No meu caso, eu atuei, né? Na história, mas eu fui mais observadora e por muito tempo de mãos atadas, sem poder, sem ter o que, como fazer, né? Para resolver a questão. E o tema que eu escrevi, né? O capítulo que eu assino nesse livro, ele fala de abandono afetivo. Então, assim... Me fale, então, de vida com a gente essa história. É, eu creio, assim, depois da minha experiência, primeiro eu tive que entender, buscar o autoconhecimento para eu poder entender o que acontecia na minha própria vida, na minha história, né? E com isso eu fui, aí eu acabei, eu entendi o que acontecia com o meu filho e fui fazendo a parte que me competia e só que atropelei muita coisa, porque para evitar que o filho sofresse, muitas vezes eu me coloquei embaixo dele, me coloquei entre ele e o pai, porque quem o abandonou foi o pai, mas a gente sabe que essas questões, elas são muito complexas, não tem como eu, a gente tomar como... é só minha essa questão ou é só acontece por isso ou por aquilo, não tem uma explicação, pelo menos eu ainda não consegui encontrar. E depois, ao longo do tempo, depois de tanto estudar, de tanto buscar, eu entendi, aquele que abandona é porque ele foi abandonado, em algum momento da vida ele foi abandonado, então, e os pais, a gente, geralmente, aconteceu comigo, a gente não se prepara para o exercício da maternidade, da paternidade, a gente casa, pensa que é simplesmente casar, tem uma estrutura, aí vai, os filhos vão vindo e a gente vai. Eu me lembro que o meu ex-marido, uma vez, ele disse assim, nós só nos preparamos para ter fios de até 12 anos, e eu não entendi aquilo, aí depois que os conflitos foram piorando, né, as coisas vão aumentando, assim, a dificuldade, né, no relacionamento vai se intensificando, aí você vai... a gente é colocado meio que numa parede, né, Marcos, quando a gente não toma atitude, de alguma forma a vida nos empurra para tomar essa atitude, foi o que aconteceu comigo. E quando eu entrei nesse curso, que eu conheci a Nise, né, pra... eu estava num momento, assim, de... um divisor de águas na minha vida, então eu digo, assim, que eu só tomei pé da minha vida aos 50 anos. Eu fiz 56 agora esse ano, então, de 6 anos pra cá é que eu tomei pé da minha vida. Mas é por quê? Porque eu era, eu achava que eu era o que achavam de mim, aquilo que diziam a meu respeito. Então, assim, as crenças limitantes, né, que a gente vai deixando que o acessei, né, então aconteceu isso comigo. E aí, quando foi no ano de 2020, a pandemia chegar no segundo semestre, a gente tava naquele auge da pandemia, aí eu falei, eu vou fazer alguma coisa pra transformar minha vida, porque eu preciso chegar onde eu idealizei chegar. Porque eu sempre, eu soube, sempre soube que eu escreveria um livro, mas não sabia como, né, por que meios eu ia conseguir chegar nesse objetivo. E aí, comprei essa mentoria, era uma mentoria, era um curso online que a gente se conheceu, éramos mais de 50 pessoas no início, disse, ficamos 30 quando eu propus que a gente escrevesse, porque o que que acontece? A mentoria, ela era uma espécie também de terapia, a mentora, ela trabalhava, né, Lise, as questões emocionais, ela não dava simplesmente uma mentoria só com conteúdo, porque a mentoria era voltada para monetizar por meio das faladas. Eu falei, tá, então eu quero realmente ir pra algum lugar com o que eu sei fazer, que é escrever, que é revisar texto, né? Que já praticava, né? Que já praticava. Já, mas praticava com medo, com receio, sabe? Eu queria ter certeza que eu sabia que eu, né, que eu tinha capacidade de fazer um projeto, de começar um projeto que tem que dar um projeto. E comprei essa mentoria sem pretensão, né, e no meio do percurso, aí eu observando, identifiquei que as dores de todos nós, elas convergiam para os relacionamentos familiares daquele grupo que estava lá. E aí eu entendo assim, o universo me levou a estar ali naquele momento, era ali que eu deveria estar naquele ano, pra começar, né, esse projeto junto com essas outras pessoas. Eu digo pra você que o livro não teria sido escrito se não houvesse a Lise e mais outros 22, pra formar os 24 comigo. Porque eu tinha uma história, eu contar uma história, o livro tem 26, então, ele não poderia ter sido escrito se não fosse esse grupo se reunir. Então, assim, e aí eu contei essa história, que já estava essa parte do entia já ressignificada, mas o ressignificar não significa que sumiu, que o problema deixou de existir, né, a gente simplesmente dá uma outra conotação pra aquela situação de dor de conflito. Então, hoje eu tenho bem menos problemas na minha vida, né, com meu filho, do que eu tinha há dois, três anos atrás. Então, me fala a história daí do começo, porque senão as pessoas estão te ouvindo e estão assim, a minha história, a minha história, a gente já está no final e quem está nos assistindo vai ficar na curiosidade. Me conta do início, como é que começa isso? Você fala a história que está aqui dentro do livro, né? Isso, a história que você viveu com o seu filho. Desde pequeno, o pai não conseguia dar o amor da forma que o filho esperava. Então, isso aconteceu desde pequenininho. Eu moro em casa, então, nos finais de semana... Você mora em que lugar aqui no Brasil? No Guará. No Guará. Aham, no Guará do Brasil. Então, no final de semana, ele esperava o pai, ele quando começou a andar, o pai ia sair de moto de manhã, então, você imagina, o pai andava de moto, ele era louco, porque isso é coisa que instiga a criança, né, ele queria fazer o mesmo que o pai fazia. Ele queria ir pro futebol, o pai não estava disposto a levar, queria sair com o pai, o pai... Então, eu lembro da cena dele, eu e ele só, ele devia ter uns dois anos, eu não tinha minha filha ainda, e ele saía, o pai ia sair, e ele saía correndo atrás de trás do pai, e ele grudava na grade do portão, e aquilo foi me marcando, então, já começou aí. Então, esse foi o primeiro evento que, assim, que... Mas eu não entendi, nem sabia que aquilo já ia ser um prenúncio de uma coisa que vinha acontecer mais adiante, né? Então, assim, o que que acontece? Meu filho tem TDAH, até hoje ele tem, tá com 26 anos, então, ele teve esse... Ele, né, desenvolveu esse... Um transtorno, né, pelo ponto de vista da psicologia, e eu, depois que fui passando pelas situações, eu acho que tá tudo ligado ao emocional, sabe, Marcos? Eu não tô falando com conhecimento porque eu não conheço dessa área, mas pela minha experiência de ter passado pela situação. Então, ele tem problema até hoje. Então, assim, o livro, nesse capítulo, eu toco num tema muito sensível, que é o suicídio também, sabe? Não é fácil trazer um tema desse à tona, principalmente se ele aconteceu dentro da sua... Mas foi só uma tendência, então, de alguma forma... Mais uma vez, você pulou a história, mas tudo bem. Porque aí você vai pro final da história, aí eu fico aqui perdido. Esse pequenininho, ele teve essa questão, aí quando foi aos oito anos, ele foi diagnosticado com TDAH e aí veio todo aquele conflito. Então, o que ele vivenciava dentro de casa, ele reproduzia na escola. Então, ele ficou agressivo, muito agressivo. Isso já com quantos anos você sentiu? Dos oito para os doze. Então, assim, por etapas. Porque a gente sabe que a vida é cíclica. Então, na primeira infância, aos oito, ele apresentou o déficit. Depois veio a questão do comportamento até os doze. E já agressivo. Já agressivo, mas a agressividade dele era mais por dentro dele. Quando ele explodia, que ele não conseguia mais, aí acabava que ele descontava no colega da escola. Já começou a brigar? Não. Ele na escola? Sim, aí eu era chamada sempre na escola. Então, com doze anos, ele falou em suicídio. Nossa, já com doze anos. Então, é isso que eu estou te falando. Eu toco nesse ponto, falando da minha própria história. Então, com doze anos, ele tocou, ele falou em suicídio e depois passou mais um tempo, aos dezenove, ele falou de novo. Ele não falou, ele só contou para mim, isso está dentro do livro. Ele chegou, ele já estava habilitado, já tinha um carro para ele, e ele pegou esse carro um dia e ele disse que, mãe, eu saí pensando em me jogar de um viaduto ou me chocar contra alguma barreira que eu visse e a senhora ia pensar que era um acidente. E eu falo, eu narro isso aqui. E aí, eu falei, tá, então, de alguma forma, Deus me livrou disso. E aí, ele disse que na hora em que ele pensou em São dezenove, ele olhou e falou, minha mãe não merece a dor de enterrar um filho. Então, assim, de alguma forma, eu consegui. Seu amor conseguiu. Seu amor conseguiu. É, de alguma forma. E aí, depois, em 2000... E aí, quando ele estava prestes a fazer 21 anos também, eu fui com ele fazer uma imersão do método CIS, aqui em Brasília, que é o do Paulo Vieira. E tem uma parte lá, um momento em que ele chama as pessoas em situação de vulnerabilidade. Aí, ele fez um convite que quem, naquele que estivesse naquele auditório, que tivesse chegado lá na sexta-feira, que eram três dias, a gente já estava no sábado, pensando em tirar a própria vida, levantasse. E, nisso, ele se levantou do meu lado. Já tinha passado por tudo aquilo, pensando que... E aí, o chão se abriu diante de mim. Eu estava naquele auditório com 2.500 pessoas e eu não cabia naquele auditório. E, o pior de tudo, ele se levantou e a namorada dele, que estava do lado dele, se levantou também, junto. Aí, eu pensei, meu Deus, quem está influenciando quem, né? Depois eu pensei, tá aí, depois a gente vai entender, ninguém influencia ninguém. Então, é assim, né? E aí, esse é o desenrolar de tudo, né? Então, essa questão de ter vivido isso... Então, o que é que esse livro fala para fechar nessa questão? Aí, eu trago assim, a questão da gente abrir mão mesmo. Tem um determinado momento da vida da gente que você tem que abrir mão de viver, tem que ser persistente naquilo, porque tem uma causa maior, que é salvar a vida de um filho, muitas vezes. Então, eu abri mão de viver a minha vida para viver para ele e para a minha filha, para cuidar dele, de alguma forma. Então, aquilo... E, em paralelo a isso, eu fui tentando fazer essa questão da minha carreira, né? Na escrita, porque era sempre o que eu quis fazer. Então, não fiz muita coisa ao longo da minha vida, a não ser criar dois filhos. Mas, na sua conclusão, depois de tudo passado, foi correto? Foi o que salvou seu filho? Foi você ter aberto mão de tudo para cuidar deles? Ou estaria justamente aí o erro? Não. Na sua avaliação? Na minha avaliação. Inclusive, eu falo no livro também, o meu erro foi esse. Porque, depois, eu passei por um processo com a psicóloga, ele também. Então, eu não deveria ter ele colocado entre ele e o pai. Eu deveria ter deixado que eles se enfrentassem, até porque, eu falo aqui também, ele ficou com muita raiva contida. E ele tem até hoje, só que se controla, já é um homem de 26 anos, né? Então, só que não é fácil viver isso. Aí, eu me coloco hoje até na situação dele, de ter... Então, assim, eu fiz, eu prejudiquei. Então, eu reconheci, eu pedi perdão a ele, eu pedi perdão até para o pai dele por algumas coisas. Porque, muitas vezes, eu me coloquei como a dona da verdade também, porque eu queria que as coisas fossem do meu jeito. E eu não parei para olhar para o outro lado também. Então, só que foi... A vida é o que ela tem de ser, né? A gente passa pelos percalços e a conclusão é aquilo que a gente viveu, que plantou, vai colher, né? É uma... E eu agradeço por ele hoje estar, né? Ainda estar aqui comigo, que ele está tentando acertar o caminho dele. Eu acertei... Estou buscando fazer, acertar, corrigir esse percurso mesmo agora para a coisa se acertar. Então, esse livro, ele traz muito isso aqui para a gente não... Para que as pessoas não encorram no mesmo erro que eu encorri, por exemplo. A Nisi tem uma história, então, muitas pessoas podem se espelhar na história dela e não fazer o mesmo assim como pode espelhar na minha e não fazer o mesmo também, que está começando aqui. A ideia do livro é essa, de inspirar as pessoas em cima das histórias que vocês viveram. É preventivo, né? É como se fosse um trabalho preventivo. Porque você aqui tem um capítulo... É um tema terapêutico. É, é um tema terapêutico. Foi realmente... Exatamente isso. Quando a gente terminou o livro, a gente ouviu que tinha realmente produzido um material que pode ser usado. Tanto como, né? Profissionalidade de terapia, também escolas... Escolas, né? Para se fazer palestras a respeito da delinquência que tem aqui dentro, abandono afetivo, conduta tóxica de pais. Então, tem muitos temas interessantes e que estão acontecendo hoje, que estão assolando a nossa sociedade mesmo. Você acha que, convivendo com outros pais, conversando dos cursos que você vem fazendo, você acredita que, assim como você, muitos pais acabam super protegendo demais os filhos, evitando que eles tenham as próprias experiências e, por isso, atrapalhando o desenvolvimento deles? Os pais da minha geração, sim, eu creio. Porque eu... Agora, os pais da geração atual, eu tenho percebido outra realidade. As crianças estão entregues às redes sociais, né? Porque os meus não passaram por essa fase. Mas eu já fiz essa análise. Eu acho que os pais da minha geração, né? Os pais que hoje estão com filhos aí com 25, com 28, com 30 anos... Porque tem muitos filhos hoje, na faixa de 30 anos, 40 anos, totalmente dependentes de pai e mãe dentro de casa. Isso é uma realidade. Por causa dessa super proteção? Por causa disso. Eu, na minha opinião, sim. A minha resposta nesse sentido é essa. Mas pelos pais da minha geração, né? Trazendo e colocando na geração em que eu vivi. Porque hoje eu já vejo outro panorama, olhando assim de fora, né? Porque não tenho netos, não tenho crianças pequenas próximas a mim. Mas as que eu tenho contato, eu já observo essa realidade, né? Entendi. A intenção dos pais é sempre boa, né? Eles querem bem. Claro. Só que nem sempre não é bom. É, porque você sabe que querer o bem é sempre bom, mas eu me lembro que... Mas será que está certo, né? É essa que é a questão, né? Quer dizer, até que ponto você... A super proteção acaba, ao invés de proteger, acaba deixando a pessoa ainda mais fragilizada, né? Eu acho que a experiência dos pais, né? Eles sofreram com muitas coisas, né? Então, eles querem evitar que o filho tenha o mesmo problema. O que é que vai? Protege. A gente está achando que está certo. Só que depois, no futuro, começa o resultado. Mas será que a gente não aprendeu... Quem aprendeu a andar de bicicleta não aprendeu porque caiu? Sim. E aí conseguiu se equilibrar? Sim. Então, não teve como aprender a andar de bicicleta sem cair. Então, assim, essa proteção, ela é uma ilusão. É, é uma ilusão, assim. Porque a gente só se fortalece quando a gente só aprende a trabalhar trabalhando. E aí, lá no trabalho, você não vai ter só coisas maravilhosas. Você vai ter momentos difíceis. Mas o aprendizado é feito desses momentos difíceis. Mas aquelas verdades ditas, né? Até sete anos de idade, é o que o pai diz, o que os pais falam à sua avó, os colegas, são as verdades. Eles vão absorvendo aquilo, cria as trilhas neurais aí e leva. Depois de sete anos, começa a entender que não é bem aquilo, mas já está construído aquilo, está consolidado. Entendi. Então, você vai chegar com 80 anos, criança, às vezes, diante de certos fatos, né? Se tem uma pressão, ele vai agir a criança que está lá dentro dele. Entendi. Porque a gente, todos nós, acho que já vivemos a mesma coisa, né? Depois a gente cai e entende que não... Já entendeu, já estudou, compreendeu, viu vários teóricos, várias palestras, que eu acho que é com todos nós, né? Você, você... Todo mundo... Ah, eu li sobre isso, só que a gente não dá conta. Pensa que dá, né? Claro. Começa a buscar. Mas, Nise, eu quero saber da tua história. Então, tá bom. Diferente da Ana, eu não sou mãe, mas sou filha. Opa! Foi assim que começou quando foi para escrever o livro, né? Então, um dos colegas, que até hoje não me lembro qual foi deles, falou assim, olha, Nise... Eu digo, não, eu não vou participar. Mas você... Porque eu não sou mãe, eu não sei por quê. Isso era forte para mim, eu não sou mãe, eu não tive filhos. Sim, mas você é filha. E naquele momento da mentoria, né? Eu estava com meu pai morando comigo. Ele veio do interior do Maranhão para fazer um tratamento, na época da pandemia, foi em 2020, né? E a gente começou... Ele ficou comigo, né? Porque eu que sou a sozinha aqui. Os outros meus irmãos que moram aqui são casados. Não, pode ficar comigo. E eu tenho esse lado muito acolhedor, né? Então, vem meu pai, comecei a cuidar e tal. E aí, junto veio a questão de... Estou me aposentando, o que é que eu vou fazer? E agora? Eu já me antecipava. Depois, o que é que eu vou fazer quando eu me aposentar? Entrei em pânico com aquele negócio. Então, tá. Vamos começar a escrever. E a ideia de já... Além de ter as tarefas, né, Ana? Vamos começar a escrever o livro. Então, eu diria o que eu vou falar. São tantas coisas, a gente não pode contar tudo, porque senão vai ser uma coleção. Uma coleção todos nós, né? Eu vou começar contando como foi que meus pais se conheceram. Eles se casaram no interior do Maranhão e foram para o interior de Goiás. Por quê? Meu pai tinha um irmão que já morava lá. Isso tá no livro, né? E ele foi trabalhar como torneiro mecânico. E ele fazia esse trabalho muito bem. Eu sempre digo, se meu pai tivesse tido a oportunidade de estudar... Ele era um engenheiro, um excelente mecânico nessa área de mexer com mecânica. E com... Lá eles tiveram três filhos. Eu sou a segunda. Daí meu pai, com três anos que a gente tava lá aproximadamente, meu pai teve uma doença e não tinha como tratar lá naquele interiorzão. A cidade chama Aragarças. Aragarças. É, Aragarças. É, divisa com Barra do Garça. E ele adoeceu. Naquela ocasião, as mães não trabalhavam. Elas cuidavam dos filhos, né? Minha mãe ficou desesperada e tal. Teve que voltar para o interior do Maranhão, a cidade onde ela conheceu meu pai. E meu pai foi pra Goiânia pra tratar. A sorte dele que lá tinha um médico que tinha acabado de vir do exterior, com várias especializações, inclusive na área dele. que é um tipo de tuberculose que dá no osso. Uma coisa que... Nossa, raro isso, né? É, muito raro. Porque eu acho que a bactéria avança e foi pra coluna. Então, ele sofria muito. Ele sofreu muito. Porque o quê? O médico fez várias tentativas. Tipo, como a gente vai tratar dele? Primeiro, tenta não fazer a cirurgia. A cirurgia. Botaram um gesso, que naquela época não tinha esses coletes. Tentar ver com antibiótico. Não deu certo. Teve que fazer a cirurgia, raspar. Fazia uma coisa que chama artrodese. Que é unir uma vértebra na outra. Que ele poderia, inclusive, nunca mais andar. O que ele ficou de sequela é que ele ficou duro. Duro, né? Ele ainda é vivo. Tem 92 anos. Mora aqui. Está no espaço. Não consegue virar assim. Mas meu pai é uma pessoa, assim, muito alegre, muito simpática e tal. E minha mãe teve que cuidar da gente, né? Os três filhos. Voltou para a cidade. E de lá ficou perambulando na casa de parentes, né? Porque ninguém quer, né? Quem aqui quer a gente? Mais despesa e tal. E aí ela teve que voltar para a fazenda, que era onde os pais dela moravam. E aí que começou as nossas... Para mim, né? Como criança, que eu comecei a perceber que tinha algo errado, né? Mas que lá era... Para criança, você morar no mato, não tem nenhum problema, né? Não tinha brinquedos como tinha na cidade. Mas minha mãe não tinha opção. Você estava com quantos anos, Liz? Acho que três anos e meio, mais ou menos. Porque foi logo que a gente foi para lá. E muitas coisas... Até para escrever no livro, eu tive que perguntar à minha irmã mais velha, porque eu não me lembrava direito. Mas de os fatos isolados, a gente lembra. Aí é que eu comecei a ver, a perceber, me deparar com as desigualdades. Que, por consequência, por causa da escassez de várias coisas, eu comecei a me deparar com as desigualdades. Quais? Meu avô... Minha avó não, era muito amável e tal. Mas meu avô era um homem sério, sisudo. E a gente tinha medo dele. E eu me lembro que quando ele vinha do campo, que ele olhava os gados, a gente corria para se esconder. A gente tinha medo dele. A gente brincava. Não tinha brinquedos. A gente brincava com... Fazia casinha com folha de bananeira, alguma madeira que tinha ali. Eu e minha irmã... Meu irmão era mais... Ainda era quase bebê. E a gente dormia lá em redes, né? Eu me lembro que... A minha lembrança muito forte que eu tenho, gente, é que tinha... À frente da casa tinha um cemitério. Nossa! Não era muito próximo assim, mas... À noite, quando tinha lua, a gente enxergava lá aquela... Aquele que chama cruzeiro, né? E a gente achava que enxergava algumas coisas lá. A gente... Ah, tem uma sombra e tal. Então aquilo era terrível para a gente. Criança, né? E daí minha mãe começou a continuar cuidando da gente, mas lá tinha um primo, filho de irmã de minha mãe. Só que minha avó tratava com diferença. Eu era criança, mas eu percebia. Até a comida, se ele quisesse comida que estava no nosso prato, minha avó pegava e botava no prato dele. Eu acho que pela ignorância, pelo não conhecimento, ela achava que estava protegendo. Porque essa minha tia, ela teve... Ela teve, no final das contas, onze filhos. E ele, acho que era o terceiro. Mas já tinha mais. Ela, acho que tinha pena, levou esse menino para lá. E a gente sofria com isso, porque eu via isso. Além da escassez de não ter os brinquedos que a gente queria, de não ter a roupa, era tudo regradinho. Porque minha mãe, ela não recebia notícias do meu pai. Só quando vinha algum mensageiro, que provavelmente vinha alguém de Goiânia para a minha cidade... A cidade chamava como? Porto Franco. Porto Franco. Mas o município da fazenda chamava São João do Paraíso. Entendi. Que era muito próximo. É tudo muito perto. Não tinha estrada de São João do Paraíso para a fazenda. Era a cavalo. E até mesmo naquela época, até para a minha cidade também, a gente fez algumas viagens para lá. A cavalo. Isso eu me lembro dessas coisas. Eu tinha medo à noite, porque às vezes tinha um trecho que a gente andava a cavalo à noite, que tinha um rio, um riacho. E a gente tinha medo. A gente achava que via um fantasma. Eu já via fantasma à noite. Já morava perto do cemitério. Imagina a situação. Isso era muito comum nas fazendas, ter o cemitério da família. Só que para a gente, aquele negócio e tal. E aí, lá, minha mãe continuava esperando notícias do meu pai. E teve um período lá que ela, dizendo ela que teve uma visão, uma luz, porque a gente dormia em redes, que sobrevoava a rede. E ela sabia que se ela contasse aquilo para alguém, ninguém ia acreditar. Quem é que ia acreditar em uma coisa sobrenatural? Então, ela se manteve calada. Só que ela sentia, ela conta, que aquela luz era um recado para ela. Que meu pai estava bem. Adivinha o que aconteceu no dia seguinte? Meu pai aparece. Nossa! Meu pai aparece lá. Foi assim, muito comovente. Ela chorou. Ela ficou alegre. Meu pai chegou, depois de dois anos e meio, mais ou menos, ainda meio usando gesso, mas estava sarado. Um milagre, né? Exato. Não, para ele foi um milagre. Um caso de tuberculose ainda raríssimo, né? E essa doença foi descoberta por uma pessoa que chama POT, P-O-T-T-I. Então, a doença se chama mal de pote. Se você for na literatura médica, você vai achar a doença. Caramba! Não é que não tenha essa doença hoje. É o Spondilite hoje, né? Eu acho que sim. Eu não sei. Eu não sou muito da área da médica, mas... Então, aí meu pai veio para pegar a família. A gente não conhecia mais meu pai, quem era aquele homem, né? Não conhecia. Ele visitou lá na fazenda e voltou para Porto Franco para construir algo para a gente. Uma casa. E acabou construindo uma casa lá de três cômodos e veio buscar a gente na fazenda. Eu me lembro que... A única lembrança que eu tenho é que meu pai encostado na parede com uma blusa cinza, que chama cacharréu, né? Assim, com gola alta. E eu olhava assim, quem é esse homem? Era meu pai, né? E aí ele foi conquistando a gente, que ele sempre foi um homem muito amoroso. Minha mãe... Minha mãe não era, assim, uma pessoa... É assim, ela foi uma heroína, mas um gênio forte. Meu pai, não. Ele era amoroso. Ele que deixava a gente fazer tudo o que a gente queria. Mas quem fez a gente estar onde está foi a minha mãe. Entendi. Vai estudar, essa coisa toda. Então, chegou... Voltamos para lá. E lá nós nos deparamos... Continuei me deparando com essa coisa da escassez, que eu me lembro que a casa era chão batido e meu pai colocou umas pedrinhas, assim, que ele pegou no rio Tocantins. Umas pedrinhas até depois ele arrumar essa casinha direito. Os banheiros, ela lá fora, né? O número dois a gente fazia numa casinha, com um buraco. Me lembro de tudo isso. Mas para a gente, né? A criança era ótima, né? Então, voltamos para lá. E aí chegou a época escolar. Minha mãe matriculou a gente na escola. E nós tínhamos os primos lá. Muitos parentes. Primos por parte de mãe, primeiro, né? Primos por parte de pai. E eu me lembro que a casa mais próxima, porque a gente era a última casa da rua, porque logo era o mato. Quantas vezes a gente estava sentada à porta, que isso é muito comum lá no Nordeste, a gente estava na porta da casa, o mato era ali, e um dia eu me lembro que apareceu uma cobra. E minha mãe dizia assim, só não mexer, fica quieta, a cobra passou. Então, praticamente, a gente morava dentro do mato. Começou a escola. Vamos voltar lá no assunto da escola. E aí eu comecei a perceber de novo essa questão que a gente era diferente. A prima pobre. Fomos para a escola e aí minha mãe dizia, passa lá na casa dos seus primos para ir junto. O que que acontecia quando a gente chegava lá? Minha tia, que era casada com o irmão de meu pai, falava assim, não, você pode ir, meu filho. Porque o é humano, que era o que regulava comigo na idade, ainda vai escovar os dentes. Mas, na verdade, não era isso. Ela não queria gente perto. O que que acontece? Naquela época, ninguém conversava... Era na frente das crianças. Aí aparece uma irmã de meu pai, que gostava de minha mãe, que tinha afinidade, falou assim, Adélia. Minha mãe chamava Adélia, porque ela já faleceu. Adélia, não deixe seus filhos passar na casa dos primos, porque eles não querem vocês lá, para não aprender palavrões. Minha mãe era meio desbocada. Ela falava muitas coisas e a gente via isso. A gente também falava, mas não era nada demais assim. Minha mãe era braba. Nossa, aquilo, minha mãe chama a gente. Só que, naquela época, eles não sabem conversar. Chega, não passa mais na casa dos seus primos, porque eles não querem vocês lá. Aquilo mexeu tanto com a gente. E eu passava assim... Eu ficava envergonhada quando passava na frente da casa, para ir para a escola. Então, o que aconteceu com os primos por parte do meu pai? Até hoje, a gente tem dificuldade de ter contato. A gente gosta. Mas por quê? Por causa dessa história que eu te falei, que são as verdades ditas. Não pode e não pode. Você carrega aquilo, cria trilhas neurais. Está no corpo, está na mente. Daí, a minha irmã mais velha já não tinha muito esse contato. Eu já tinha. Eu queria ter contato. Por parte da mãe. Tinha alguma dificuldade? Nem tanto. A gente se identificava muito com os primos por parte da mãe. Só que o meu já me sentia inferior. Sou a prima pobre. Quando eu ia no almoço lá, eu corria para lá aos pratos, porque eu tinha que fazer algo. Aquela necessidade de aprovação, para ser aceita ali. Então, essas coisas foram marcantes, Marcos, para mim. Então, eu só descobri que isso tinha me causado vários danos ao longo da vida. Então, quando eu me sentia já em idade adulta aqui em Brasília. Eu também fiz uma faculdade em Goiânia. Eu tinha essa coisa de que não era aceita nos grupos. E que, na verdade, às vezes nem era. Mas, a nível mental, você sente que não está. Você já chega derrotado. A pessoa que é derrotada. Entendeu? Então, a minha reflexão hoje é o quê? Que você tem valor. Que nós somos livres. Nós temos o direito. Temos um criador, que é o que eu creio. Eu frequentei muitas igrejas em busca dessa questão. Mas, na verdade, eu estava em busca de um criador que pudesse falar comigo. Entende? Não era só uma instituição religiosa. Eu acredito muito que Deus é uma experiência individual. Individual. É como a gente recebe. E aí, você, às vezes, encontra Deus das maneiras mais diferentes possíveis. Nos lugares mais diferentes. Sim. Porque a experiência é sua. E ele se manifesta das maneiras mais diferentes. Às vezes, você vê Deus numa situação com uma pessoa na rua, com um animalzinho, com uma pessoa da sua família, com um estranho. Não precisa ser um líder espiritual para falar por meio dele com a gente. Qualquer pessoa. Quantas vezes eu tive experiências que eu precisava de uma orientação, algo. E alguém que não tem nada, com nenhuma igreja, com nenhuma religião, falava de olhar isso aí. Aquele ser foi usado para me dizer algo que eu estava precisando. Às vezes, no ponto de onde, no trabalho, colega do lado. Pessoa da família também. Esses dias atrás, eu estava conversando com as amigas que são psicólogas. Elas me disseram que a cada dez pacientes, nove e meio que trazem suas questões para os consultórios são derivadas de problemas ou de questões afeitas ao pai e à mãe. A família domina as nossas discussões e a gente leva as nossas questões para o resto da vida. E aquilo que você também traz mal resolvido durante a sua infância, você vai levar também para a sua maturidade, para a sua juventude e tal. Talvez, ao ter tido problemas na sua infância, você não desenvolveu talvez uma vontade de ser mãe. Essas questões vão se abrindo de uma forma ou de outra. Às vezes, eu me fiz essa pergunta, olha, interessante. A gente tem que falar aqui ao vivo ou algo assim. Mas, eu pergunto, por que eu não me casei? Porque relacionamentos, eu já tive vários. Mas, toda vez que tinha que aprofundar para algo, eu sempre recuava. Eu sempre tinha algo comigo que hoje eu não faria isso de novo. Tem que fazer isso primeiro. Eu tenho que ter primeiro uma casa, um apartamento. Tem que terminar a faculdade. E por que tem que ser assim? Quem disse? Mas, Nisa, acho que a gente tem muita mania de querer receita de bolo para a vida. Não tenho. Para eu ser feliz, eu vou fazer assim, assim, assim. Vocês devem conhecer aquela expressão que não combinou com os russos. Pediram para o Garrincha, vamos ganhar esse jogo aqui contra a Rússia, basta você driblar todo mundo e fazer os gols. Está tudo certo. Mas não deu certo, porque os russos jogaram bem. Aí veio a expressão, olha, não combinaram com os russos. Então, é a mesma coisa da vida. Às vezes, a gente planeja demais, mas vem o acaso. E o acaso é que faz a gente aprender com as nossas dores. E é muito legal esse livro de vocês, porque, ao dividir as experiências de vocês, para todos que estão nos acompanhando agora, todos têm as suas histórias para contar. Mas acho que a diferença é a atitude que a gente tem em relação e como que a gente quer aprender com aquilo. Tem gente que fica preso no problema. Vocês foram... Esconde, né, inclusive. Esconde. Se esconde em si. E vocês foram buscar no livro um porto para poder dividir essas experiências, para ajudar os outros. e para crescer também. Porque eu imagino que... Quero saber das duas. Como é que foi vocês lerem umas as histórias dos outros? Como é que isso chegou em vocês? Não... Ajudou? Choca. Porque você... Nossa, mas eu achava que a minha era pior. Aí você vai ver que o outro é pior do que a sua. E a gente... Nossa... É o caso, por exemplo, da Lidiane... A Lidiane... A Lidiane... A Lidiane... A Lidiane... Não, a Lidiane... A Lidiane... A Lidiane... A Cristiane... Que o marido ficou... Teve um derrame, né? Uma doença e que ficou... Ela teve que enfrentar aquilo. E isso, assim... Uma força de vontade que ela tem. Eu pensei... Será que eu daria conta, né? E quando eu estava com meu pai, que não era fácil, né? Meu pai sonda para todo lado. E eu pensava que aquilo era grande. E, no entanto, meu pai conversa e tal. E os problemas que ele tem foram em decorrência da vida dele, né? Vocês cresceram com essas histórias, lendo as histórias das pessoas no livro? Vocês sentiram o impacto disso? Eu cresci. Eu cresci. Chegou em você? Te fez refletir? Sim, fiz. Porque a gente não está fadado ao fracasso. Gostei dessa frase. Nós não estamos fadados ao fracasso. Nós não estamos. Quem é o principal inimigo do seu fracasso, talvez? O fracasso, a pressão, o problema que você vive, é o que te transforma. Porque se fosse tudo certo, como é que seria? Você não buscaria ajuda. Entendeu? Eu vejo que as pessoas que são abastadas, que nunca... Alguém já nasceu ali, entendeu? Com abundância. E, às vezes, quando a gente conversa, eu digo, nossa, quanto essa pessoa é vazia, que ela não tem... Não tem, porque ela não teve, não passou por nada. E, no dia que vai passar, morre. As pessoas que eu vejo que não passaram por muita coisa, quando passam, querem se suicidar. Não dão conta disso. Estão muito fragilizadas. Ou, então, entram no vício. Que é a fuga, né? A maior parte viram alcoólicos, usam drogas e tal. Porque não dão conta de enfrentar. E, quando a gente entende isso, a gente muda, né, Marcos? Porque eu penso, poxa, quanta dor essa pessoa tem, né? E que não consegue... Parte pro vício. Por outro lado, tem pessoas abastadas que, apesar de terem certas facilidades... Foram bem orientadas. Foram bem orientadas e se jogam. E crescem nas experiências e acabam usando isso pra dividir. Inclusive... São generosas. Isso. Ajudam. Isso. Projetos sociais enormes, né? No Brasil e fora dele. Eu vejo isso também. Que é a pessoa... Ana, e pra você? Teve histórias aí que te marcaram? E, assim, eu peguei todos os textos pra revisar. Então, assim, eu passei por uma experiência profunda. Então, assim, teve colega que refutou um texto ou outro. Mas o texto tinha calado, né, Nisi? No meu coração. E eu coloquei pro grupo. Falei, não. Esse texto, ele é essencial. Não pode sair. Porque a gente chegou uma hora que eu não tava dando conta da demanda. Porque eram 26 capítulos. E a gente já tinha que estipular um prazo pra esse livro sair. Porque demorou o período de uma gestação. A gente disse que foi um parto. Eu fui parar no Hospital do Coração. Foi? Adoeceu? Um dia internada. De um dia pro outro. De depressão. Mas é porque, assim, chega um momento que alguém tem que tomar a rédea. Porque são 24 pessoas diferentes. Não é fácil. Aí alguém tem que falar. Eu vou fazer o que precisar fazer que não tem quem faça. Não era porque as pessoas não quisessem. Então, assim, você demanda uma coisa, a pessoa coloca no grupo. Quem pode fazer o prefácio? Aí não tem resposta. Quem pode fazer a sinopse? Quem pode fazer o agradecimento? Tá? Dedicatória. Então, assim, aí eu acabei assumindo essa parte. Porque eu falei, tá, quando eu propus a escrita do livro, eu tinha certeza absoluta que eu daria conta. Isso era uma certeza que eu tinha. Não sabia como. Falei, se o pessoal topar a revisão, o livro não vai... Por falta de revisão de um texto consistente, não vai ser que o livro não vai sair. Agora eu precisava das pessoas para as outras partes, para a questão financeira, para a questão de escrever os textos, porque eu não tinha o material. Mas teve um momento que teve algum desses textos que o grupo quis tirar a gente porque achava que aqueles textos não correspondiam ao projeto. Eu não sei, você acho que não chegou a ler o livro, mas o texto que a gente escolheu para ser a introdução do livro, ele traça uma linha do tempo de como você exercer a paternidade, a maternidade responsável. Ele fala da criança desde o ventre até ali por volta dos 18 anos, que está nessa fase de formação, que a gente tem, que ainda depende da gente, que a gente ainda é o referencial, que o pai, a mãe, quem cria. Então, assim, um texto desse, se você olhar para um livro com esse tema, com essa relevância, ele não tinha como tirar um texto desse. Mas isso foram os conflitos que aconteceram. E eu, como pessoa, eu já falei isso para a nossa mentora, para a pessoa que deu o curso, eu acho que eu cresci 20 anos em um na minha vida pessoal. Eu, assim, foi um desafio que eu nunca imaginei que eu conseguiria fechar um ciclo completo. E hoje, se você falar para mim, Ana, escreve um livro para mim, eu falo, manda áudio. Me manda os áudios que eu te dou o livro. Olha aí. Então, assim, mas eu precisava provar que eu seria capaz. E eu tenho certeza absoluta, tinha que ser com aquele grupo e naquele ano de 2020. Não era em outro momento, porque eu também não estava preparada. Então, de certa forma, a pandemia para vocês, nesse sentido, foi boa. Para mim foi excelente. Eu mesmo cansada, porque eu estava com meu pai, porque mesmo você tendo cuidadores, você não dorme. Porque alguém bate na porta. Porque meu pai, ele tinha muita infecção de urina, ele tinha convulsão. Então, o cuidador, nem todos são preparados para esse negócio. Só quando você é técnico de enfermagem ou enfermeiro. Então, eu praticamente dormi. E ainda tinha que me preocupar. E tinha as reuniões que algumas eu não participei. E ela foi no auge. Ela estava com essa questão dentro da casa dela e o livro acontecendo. A gente no processo de produção do livro. E as tarefas, tinha que gravar vídeos. Gente, esse nome Segredos do Coração. Sim. Vocês perceberam, convivendo com os colegas, há ainda muita crença, muita ilusão, muito sonho de que as famílias são... Não têm problemas? Vocês sentem essa percepção de que tem gente que acha que... Ou então, a única família problemática é a minha? Não. É o contrário. Não. É o contrário. Esses Segredos do Coração é exatamente isso. O significado é isso. Quantos segredos existem nos corações das pessoas que estão por trás, né? Daqueles que estão por trás. Aparentam. Está tudo maravilhoso. Então, é esse segredo que tem que ser trazido à tona. Você tocou num ponto um pouco antes. A principal... A decisão que a gente tem que tomar, Marcos, é coragem. Porque, enquanto você tem um problema, que ele é maior do que você, porque está te impedindo de viver, que foi o que aconteceu comigo, e você não tem a coragem de falar sobre ele, de colocar para fora, de verbalizar, ele não vai. Você não vai resolver. Então, a cura é exatamente isso. O livro fala, você vai lá, volta na criança que você foi, porque é lá que está. Até os sete anos está plasmado no nosso subconsciente tudo o que a gente foi. O adulto que você é hoje está lá na criança que você foi. Ou você é um adulto saudável, porque você teve um relacionamento saudável, né? Ao longo da sua vida. Ou você é um adulto em conflito, que o seu problema está lá, esperando que você, ó, bote o dedo mesmo na ferida. Por quê? Tem que arrancar a casca. Porque é como se fosse uma ferida encoberta que você estava colocando um guento. Não é remédio. Você está só, né? Joga uma coisinha, dá aquela mascarada ali na situação, mas lá dentro está latente. Quando você arranca, explode, né? O que tiver ali. É, pessoas que sofrem abuso, né? Trazendo, avançando. É. Ela não fala. Ela estudou, ela fez o que foi. Doutorado, não consegue. Esconde. Alguém traz esse tipo de tema no livro? De abuso. De abuso. Eu não me lembro se tem. Eu toquei, mas não. Eu acho que não tem. Abuso, abuso. Pode ter uma pincelada ou outra, mas não como tema do capítulo. Abuso, mas de outro jeito. Tem outros abusos. Tem um capítulo aqui maravilhoso também, sobre delinquência e infanto-juvenil, que é o relato de um dos autores do livro, do Agnaldo. que, assim, é uma história que ele praticamente estava perdido no mundo das drogas e do crime. E ele saiu. Saiu. E a história está aqui dentro. É impressionante. Mas por quê? Negligência paterna. O pai o levou para o ambiente promíscuo aos oito, nove anos e deixou ele trabalhando num bar diante de tudo que é realidade. De bebida, de prostituição, de tudo que você pensar. Então, o que ele vai aprender? Ele escuta. É verdade. Não tinha voz. Ele falava que não queria e o pai obrigava a ir. Então, a história dele está aqui dentro. Então, essa história do Agnaldo, que você pergunta, foi uma das que me marcaram. Sabe quando você olha e fala... Também. A minha não é tão... Sabe? É isso que eu vi. Nossa, a minha não é tão... Então, assim, é a realidade hoje, né? Infelizmente, a gente está com o mundo aí, está em ebulição, né? A questão das emoções e as pessoas. Então, aqui está cheio de... Foi bom ter homens e mulheres contando suas histórias? Foi. Muito bom. Juntar isso, não ser só de mulheres ou só de homens? Foi excelente. Porque, assim, a gente viu que o homem... E outra coisa, depois de muito tempo eu entendi... A ler o homem, por exemplo. Porque eu precisei fazer isso na minha relação. Porque eu olhava o homem com meus olhos de mulher. Mas, não. O homem é diferente. A gente sabe que a parte que domina, inclusive do cérebro, é diferente do homem e da mulher, né? Então, como é que eu vou querer tratar? O homem, ele é racional. A mulher, não. A mulher é mais emocional. Então, eu tenho que aprender a olhar o outro de onde ele está, né? E lá onde ele está, me colocar no lugar dele. Então, e aí eu vi o ponto de vista do homem, que é racional, mas ele tem o sentimento também da forma dele, ele se expressa. E doeu nele, maltratou. Então, são o Agnaldo e o Alexandre. São duas histórias, assim, que... Tocaram vocês. Profundamente. Um deles com doença de Crohn, que é o outro, não é esse, é o outro, que é o Alexandre. Alexandre. Então, assim, ele se curou pela própria fé, essa questão da doença. Então, ele não tem mais. A doença, simplesmente, ele não tem mais os sintomas. Então... Ele se comove muito quando ele fala desse assunto. Toda vez que ele faz uma live, que a gente está... Principalmente se a gente estiver na live e comentar alguma coisa, ele chora, até hoje, falando da questão, sabe? Então, assim, foi... O Alexandre, para mim, dentro do grupo, ele foi o caso de maior transformação, para você ter uma ideia. Verdade. Eu vejo a mesma coisa. O Alexandre não tinha vida quando... Eu estava com problema. Eu também tinha. A Nise mesmo, sabe? Eu era uma pessoa e, quando terminou a mentoria, também era bem diferente. Mas olhar para um homem... A mulher já tem esse estigma de frágil, né? Mas você olhar um homem na fragilidade não é confortável. Não foi para mim, né? E lidei muito com o Alexandre. Trabalhei muito com ele até para o livro sair. Ele foi um dos parceiros que estavam comigo. Então, assim, ele chorava comigo numa reunião virtual, porque todo mundo... Ele mora em São Paulo. Então, eu não conheço o Alexandre pessoalmente, e nem o Agnaldo. Mas, assim, da gente olhar para ele, e hoje você olhar e falar assim, nossa, é tão bom ver que ele passou por esse processo, e hoje o Alexandre é outra pessoa. É um homem reconstruindo a vida de outra forma, sabe? Tem uma luz, né? Tem. Você percebe que ele se libertou, né? E com as fragilidades que todos colocaram no livro, vocês sentem que vocês também, como grupo, se fortaleceram e viraram amigos? Sim. Isso fortaleceu a relação de vocês? Porque o grupo, né? 24 tem nas reuniões, você vê que nas questões jurídicas, as decisões, não foi uma coisa fácil. Cada um pensa de um jeito. E acha que o advogado não é bom que o outro... Mas, assim, era bom aquela experiência para a gente, foi muito boa. Só foi o conflito que a gente teve maior, foi na hora de fazer o termo de sessão de direitos autorais entre o grupo, né? Ah, eu imagino. A Nízia está falando desse ponto. Foi quando a gente teve o conflito, porque a gente precisou discutir com o grupo e pontos de vista, né? Mas foi uma experiência boa, né? Foi, foi. Essa mediação... Não, você aprende a negociar, escutar, né? Entendi. Gente, alguém teria alguma pergunta para aproveitar aqui a participação deles? Delas? Não? Eu tenho, então, minha última pergunta para vocês. E o que vocês diriam para mães, filhas, que estão com problemas também, precisando se colocar, precisando de uma boia, precisando de alguma coisa para não ficar preso naquele problema? Escrever pode ser terapêutico? Pode. E abrir o coração. Procure ajuda. Procure alguém que possa lhe entender. Porque o grande problema é esse. as pessoas têm a dificuldade de colocar para fora, né? Entendi. E a escrita, eu acho que ela é uma terapia. Ela é uma forma de... É uma autoterapia. Então, se a boca não consegue falar, escreve, né? Porque muitas vezes a gente realmente não tem condição de falar. Está tão intrincado, está tão em segredo lá dentro do coração mesmo, né? Que você não ousa dizer para ninguém. Mas o não verbalizar, o não colocar para fora, vai só te matar. Então, coloca no papel. Se não consegue verbalizar, a escrita é um meio de externar, né? A dor que está ali. Que é um momento ou outro. E depois, com o tempo, a pessoa vai acabar tendo. Ela vai conseguir verbalizar e procurar ajuda, né? Mas a terapia começa lá. Porque quando eu comecei a escrever, eu chorava. Eu disse, gente, por que? Meu coração chorava e principalmente essa questão da desigualdade. Eu me lembrava e chorava. E ali começa o processo da libertação. Você sofreu rejeição, né, Nisa? Muita rejeição. É a expressão que eu quase não usei aqui, mas foi rejeição. Então, a gente fala de abandono, rejeição... Porque caminha junto as coisas. As dores. Então, você traz, você leva aquilo. Quando você... Hoje mesmo, na idade que estou, quando tem isso, eu percebo qual é a diferença hoje. Porque eu sei como lidar com isso. Ninguém está fadado ao fracasso. Aprenderam a caminhar... Caminhando, né? Caminhando. Fazendo o caminho. Caminhando. A gente abre para as considerações finais de vocês. Vou começar com você, Aninha. Eu só quero agradecer a você, viu, Marcos? Primeiro, por ter te conhecido lá na Feira do Livro, né? Pela sua acolhida. E a Anise, agradecer a Anise. Principalmente a Márcia, que não está aqui hoje. Que a Márcia foi a que mais incentivou para a gente participar... A gente participar da feira. Da Felipe, né? Esse ano. Fazer a carteirinha. É, ela que ficava no pé da gente, assim. E ela falava, olha, corre, porque está em cima da hora. Tem que mandar isso para o sindicato, isso, e correndo atrás. Então, agradecer a Márcia, né? A nossa amiga daqui de Brasília, então. E a todos os nossos amigos também, coautores do livro. Porque, sem eles, o livro não existiria. E a você, mais uma vez, e por essa casa, né? Que nos recebe. E eu desejo que realmente seja, assim, tudo maravilhoso aqui dentro, nesse ambiente, nesse espaço que vocês estão tomando à frente de novo. Que é tão importante para a nossa sociedade, né? Aqui em Brasília. Principalmente para a área da escrita mesmo, né? Dos estudos, para ter um lugar, um referencial. Que aqui faz parte do coração da cidade, né? Porque eu estudei aqui nos anos 80. Eu era estudante aqui dentro, consultando os livros, porque a gente não tinha internet. Então, eu me formei aqui, estudando aqui dentro. Então, eu só agradeço por ter vindo aqui. Deve estar sendo emocionante voltar aqui, né? Nossa! Eu falei, na biblioteca demonstrativa, eu nem sabia que tinha reaberto. Para você ver, eu estou tão alheia lá, quieta. Eu estou, assim, um pouco, né? Nesse momento, um pouco retraída. Mas eu falei, tá abriu. Que maravilha! Bem na biblioteca demonstrativa. Então, eu só agradeço. Porque foi emocionante quando eu soube que seria aqui o encontro, né? Eu te agradeço e desejo toda a sorte para você e para essa casa. Tá bom. Obrigado. E você, Nise? Olha, Marcos, foi uma oportunidade ímpar, né? Como bibliotecário, participar dessa mesa na biblioteca. Não vou dizer tudo porque ela já falou, né? E hoje estamos prontos aí para a próxima, né? Para a próxima. Gratidão por tudo. Pela equipe que nos recebeu muito bem aqui, o grupo. Parabéns. Tá bom, meninas. Olha, muito obrigado. Parabéns pelo livro. Acho a proposta muito interessante. E vocês trazem, de uma maneira muito interessante, um lado terapêutico que é da escrita terapêutica. Sim. Em que a gente consegue colocar as nossas dores para fora. Porque o ato da escrita é um ato solitário. É verdade. E de solitário ele vira solidário. Porque vocês transformaram as dores de vocês e compartilharam essas dores juntas. E aí, ao perceber, e é normal, quando a gente... Por isso que tem as terapias em grupo. Quando você divide as suas dores coletivamente, você consegue perceber que os outros também têm dores, não é só você. E que, normalmente, elas, aos seus olhos, parecem maiores do que as suas. Então, isso acaba lhe fortalecendo. E fazer isso coletivamente, por meio da escrita, traz a escrita para um lado terapêutico para vocês e, consequentemente, para quem for ler, que vai se identificar com os problemas de vocês, que foi essa proposta de tê-las aqui na nossa programação do encontro terapêutico. Que a gente pudesse ouvir não só os psicólogos, mas também pessoas que passam por problemas e aprenderam a administrar as suas questões, cada um com as suas ferramentas, no caso de vocês, foi através da escrita. Sim, muito obrigada. Obrigada a vocês. E a você que está aí nos assistindo agora, muito obrigado por mais essa companhia na nossa programação. Você já sabe, toda semana tem programação de qualidade aqui na nossa BDB Cultural. Até nosso próximo encontro. Tchau, tchau. E aí